Bom, agora eu continuo falando sobre atividade física e olha que legal. O Leandro, o Dr. Leandro, que é ortopedista, falou que todo mundo tem que ser um exemplo em casa, né? Eu, para os meus filhos e tudo mais. Quando a gente vê uma avó praticando atividade e não pratica, vergonha, né? Vergonha. E na sua casa, como é que é, Dana? Em casa, todo mundo faz exercício. Os filhos, meu esposo também sempre fez. Ele jogava futebol quando era novo, agora ele faz caminhada, faz abdominais, uns 500 abdominais por dia. Então, quando pensa em desistir, fala assim, nossa, minha mãe faz. Não, vou lá, vou correr mais um pouquinho. O meu neto fala assim, você está com a barriga de tanquinho. Aí, se você está com a inveja da barriga do tanquinho, eu vou, então faz exercício. Você percebe a melhora, assim? Na autoestima, na alegria, quando começa e depois, depois de um tempo? Significativamente. Dá para perceber. É, você percebe. E ele tem mais força de vontade do que uma pessoa jovem? Depende de cada um mesmo? Não, depende de cada um. E a senhora percebe, assim, se não faz algum dia, por algum motivo? Ah, se não faz, o dia fica preguiçoso o dia todo. A senhora teve mais vontade de quê? Assim, ah, a senhora faz de manhã ou à tarde? Eu faço de manhã. E aí, a senhora tem mais disposição? Para ir na freira, ir na rua, no mercado? Ah, com certeza. Tem mais disposição? Mais disposição. Até para brincar com os netos também. E essa questão também, quer dizer, essa orientação, né? E tem toda uma equipe multidisciplinar para acompanhar, né? Tem uma coisa interessante que é o seguinte, como eu havia dito. O melhor, pior do que não fazer nada, é começar e parar. Tem muito idoso que vive sob a sua capacidade mínima. Ou seja, ele poderia dar muito mais. Ele consegue fazer muito mais do que ele faz no dia a dia. Então, ele tem que usar essa capacidade para que ele tenha uma longevidade. Se ele usa, abaixo da sua capacidade, da sua condição de exercício, se ele está abaixo disso, se ele adoece, ele cai muito rápido. Já esse outro idoso que pratica uma atividade, tem uma boa alimentação... Exato, então ele tem lenha para queimar, vamos dizer assim. Ele pode adoecer um pouco e ele vai se restabelecer muito mais rápido. Ele está usando o máximo da sua capacidade. A senhora percebe isso? Quando tem uma gripe, já é diferente? É, meu esposo rapidinho fica bom mesmo. É isso aí. O exercício físico melhora muito. Hoje não abate a senhora tão rápido, não. Nem a mim, nem a ele. É a melhor das prescrições. Melhor das prescrições, né. O importante é descobrir o prazer na atividade. Não acredito que tenha uma atividade que seja apontada, posso apontar como a melhor. Mas nós temos variedades, caminhada, fazer bicicleta, pilates, musculação, dança, hidroginástica. Tem inúmeras atividades. Ana, vai pensar num exemplo. Vai ficar como o nosso exemplo da semana da terceira idade. Obrigada, tá, por ter vindo. Obrigada, tá, Kelly? Obrigada, Nataliana, pelas suas dicas. Obrigada, Nataliana.